Bom, o tema da aula de hoje é a gáscretia automune, que é um, principalmente, um dos meus temas preferidos. Eu acho uma situação fascinante, muito mais prevalente do que a gente imagina. E sendo mais prevalente do que a gente imagina, significa que tem muitos casos que acabam passando sem o diagnóstico. Ainda é uma situação que não se tem uma etiologia bem definida. E, na verdade, todas as doenças autoimunes, a única que se sabe o fator causal, o fator que desencadeia, na verdade, a doença autoimune, seria a doença celíaca, o glúten. Mas a gáscrete autoimune, não. Então, é muito intrigante, porque a pessoa nasce com aquele antígeno próprio e, em algum momento da vida, começa a desencadear essa doença autoimune. Bom, então, eu vou... Eu gostaria de fazer uma apresentação bem prática mesmo, o que, no modo geral, se entende pela doença autoimune e qual a experiência que nós temos aqui em Brasília. E tentar compartilhar um pouco a experiência que vocês têm em Santa Catarina para ver se a gente realmente conseguiu gerar novos conhecimentos e ter uma aplicação prática da apresentação. Então, no modo geral, quais são as percepções sobre gáscrete autoimune? O primeiro ponto, uma doença subdiagnosticada. Vive, Horácio, todos vocês, vocês teriam ideia de quantos casos foram diagnosticados de doença com gáscrete autoimune este ano no hospital universitário? Tem alguma ideia? Eu acho que nesse ano nenhum que eu tenha diagnosticado, eu acho que no ambulatório tem uns cinco, talvez, que eu acompanhe, assim, mas... Tá, tá, perfeito. Vivian, isso que você colocou, eu fiz essa pergunta numa Svade há alguns anos e foi exatamente isso. Prática, era um salão cheio, então eu fui perguntando, ah, quem tem um caso, vários e mataram a mão, dois, três, quatro, quando chegou em cinco casos, foi o máximo, né? As pessoas, então, trabalham a vida inteira, tem aí quatro, cinco casos de pacientes com gáscrete autoimune, tá? Por que tão poucos casos, né? Então, primeiro que a apresentação clínica de um modo geral é muito diversa, frusca a manifestação clínica, gáscrete destinar muito discreto, inespecífico, talvez algum paciente de alguma clínica de espeficia, de um modo geral, o paciente acaba fazendo o diagnóstico por investigação por anemia e a gente tem uma tendência em pensar em anemia perniciosa, perniciosa até, na verdade, muita gente ainda faz, usa anemia perniciosa como sendo sinônimo de gáscrete autoimune, anemia perniciosa é uma das manifestações do gáscrete autoimune, tá? E, na verdade, a anemia mais comum seria anemia por desciência de ferro, ocorre 25% a 50% dos pacientes, por conta da hipotologia, né? Dificulta a absorção do ferro. E, como no processo de atrofia também existe uma diminuição de fatores em três, então, pode ter anemia por desciência de vitamina B12, que ocorreria em 15% e 25% dos pacientes. Então, investigação de anemia, manifestações neurológicas por absorção vitamínica, uma absorção de nutrientes, isso também acaba causando um espectro amplo, discreto aí de manifestação clínica. E lembrar que existe associação com outras doenças autoimunes. Então, o paciente está investigando de Hashimoto, o processo de investigação acaba fazendo diagnóstico também. Mas, novamente, não é nada muito específico para essa doença específica, né? Bom, outro ponto importante que é a apresentação endoscópica tardia. Então, existem alterações histológicas que, de um modo geral, não são reconhecidas pelo patologista, e, tardiamente, então, ocorre a repercussão macroscópica, que seria a diminuição das pregas do insumo. Acaba, muitas vezes, também sendo confundida com essa atrofia específica de corpo e fumo com o gás crente por helicobacter pylori. Então, esse é o ponto que a gente tem que diferenciar. Aqui são alguns dados do laboratório brasileiro, que é o local onde eu trabalho, isso é um levantamento pré-pandemia. Nós apresentamos esses dados, uma parte desses dados, no Congresso Mundial de Gastroologia, em 2017. Mas, olha, então, nesse período de 10 anos, 2009 a 2019, nós tivemos aí quase 220 mil biópsias gástricas. Porque é um volume bem considerável. considerável, tá? Desses 220 mil casos, 4.733 tiveram diagnóstico de gástrico autoimune pela histologia, tá? Então, isso representa 2,5%. Eu não tenho o retorno da confirmação por sorologia de todos os casos, mas por conversa, né? Olha, eu afirmo com segurança que 95, 98% desses casos com suspeita histológica se confirma pela cirurgia, tá? Então, a gente pode diminuir um pouco desses 2,5%. Vamos colocar em torno de 2%. Então, Ivan, você colocou aí que esse ano não houve nenhum diagnóstico no hospital universitário, tá? Então, se tem 2% de prevalência na população, significa que a cada 50 pacientes que vocês atendem na gastro, né? Geral, um deles teria gástrico autoimune, tá? Então, isso aqui é muito importante. Aqui no laboratório, a gente tem um volume aí, a gente só trabalha com patologia gastrointestinal, nós temos um volume aí em torno de 350 a 500 atendimentos por dia, tá? Então, todos os dias temos aí 2, 3, 4 mais casos de gastro de autoimune. É algo que realmente é isso, tá? Isso não é um... Não existe um viés aqui. Então, a cada 100 pacientes que vocês atendem, um, dois casos devem ter gastro de autoimune, tá? Então, isso aqui é muito importante. Porque daqui pra frente, isso acaba funcionando como um ponto de referência, né? atendemos 100 pacientes que teve um diagnóstico de gastrointestinal ou não, tá? O ponto importante, a média de idade é em torno de um pouco mais de 50 anos. E aí, novamente, a pessoa nasceu com aquele autoantígeno. Por que que ela só vai manifestar a doença em torno dos seus 50 anos? Um ponto muito interessante, maioria absoluta sobre o sexo feminino. Existe uma... De fato, uma diferença imunológica entre o sexo masculino e o sexo feminino, tá? Por diversos motivos. Por conta de preparo para a gestação, a recuperação do endométrico da círculo menstrual, que é coordenada por eusilófros. Então, tem várias situações que, de fato, montam um perfil imunológico diferente entre homens e mulheres. E nisso, tá? Grande maioria dos pacientes com a gestão de autoimune são do sexo feminino. Prevalência de alicobacter pylori menor em relação à população geral, tá? Então, aqui, escrito federal, existe uma diferença social, de relato de social enorme aqui dentro, tá? Então, de um modo geral, a prevalência de alicobacter pylori aqui é 30%, obviamente, uma avaliação muito grande. E a prevalência de alicobacter pylori nos pacientes com a gestão de autoimune menor. Então, é em torno de 20%. Isso aqui é uma tabela retirada de um artigo bem recente, publicado na Nature. Vou encaminhar o artigo para você depois, Vivian. Faz um... Mostra um... Pedido imunologia em várias regiões do mundo e veja que a prevalência é bem variável, né? Então, o Japão, 0,5%. Algumas regiões chegam... Na Alemanha, chega próximo a 20%. Isso depende também de como que foi levantado o estudo, tá? Então, exprimi o estudo na Áustria e Alemanha. Usou como critério apenas a histologia, como aquele laboratório. E veja que foi praticamente igual ao que nós tivemos aqui, tá? 2,3%. Ilhas Canárias usando o anticorpo 7,8%. Na China, anticorpo e histologia 3,1%. Esse aqui da Alemanha que deu muito alto foi só anticorpo. Na Itália, histologia e anticorpo 4,3%. Então, o que usa os dois, né? Histologia e anticorpo colocam um pouquinho mais alto até do que nós encontramos aqui, tá? Então, mas acho que o ponto importante que a Santa Catarina tem uma composição na população de prevalência de descendentes de italianos e alemães, eu acho que seria bem prudente considerar aí que a prevalência no estado fica em torno de 2,4%. Eu acho que isso é um ponto de referência muito importante. Esse aqui é um outro levantamento que eu fiz de como que o como que o material chega até o laboratório se já existe uma suspeita tanto clínico endoscópica de gassete autoimune ou de atrofia ou não, tá? Então, de 416 casos com diagnóstico gassete autoimune, diagnóstico histológico, desses 144, que seriam cerca de um terço dos pacientes tinham atrofia à endoscopia e só 10%, pouco menos de 10%, já tinha informe clínica de gassete autoimune, tá? Então, vejam que só um terço dos casos chegam até o laboratório com uma suspeita clínica ou endoscópica de gassete autoimune. E os dois terços dos casos são diagnosticados pelo patologista. Então, o patologista é um papel muito importante aqui para o diagnóstico. E outro ponto de pesquisa, ele permite visualizar o processo patogênico da doença, que vamos apresentar nos próximos vídeos. É muito interessante mesmo. Então, durante a apresentação, eu apresento de modo bem breve sobre a imunologia da mucosa de estômago, quais são as alterações histológicas características da gassete autoimune. Depois que o patologista acostuma o olho, ele bate no olho e faz o diagnóstico. O impacto da fisiologia gástrica em termos de como que um... do ponto de vista hormonal, existe uma reação ao processo de hipoploidebria e acrofia, liberando fatores de crescimento que repercutem com a formação de lesões elevadas e várias considerações práticas para o processo diagnóstico. Então, esse diagrama aqui é de um artigo antigo da MIT, mas é muito interessante porque ele mostra todo o espectro de reação imunológica que existe em diversas situações na qual a mucosa do estômago ou do cláudio gastrointestinal é exposta. Então, se existe uma infecção para um patógeno intracelular, isso é reconhecido por salas apresentadoras de antigo que liberam um padrão específico de citocinas que vão coordenar uma resposta imunológica baseada em interreal perum que, por sua vez, ativa o niflóxico estotóxico e atua contra aquela célula infectada pelo patógeno intracelular. Se a infecção é para uma bactéria extracelular ou fungo, os mesmos elementos estão a célula dendrítica, reconhecem, secreta um padrão de citocinas específicos que ativa TREA com 17 para ativar neutrófilo ou atuar contra aquela bactéria extracelular. Se existe reação a fatores dietéticos ou micro-organismos comensais, que não são patogênicos, a célula dendrítica reconhece, secreta um padrão específico de citocinas, GF-beta e ácido retinóico, que ativa o linfócito regulatório, estimula o linfócito bi a produzir GIA que atravessa o revestimento epitelial e bloqueia lá então aqueles fatores comensais. Existe parasita extracelar, novamente a dendrítica, secreta para gandocitocinas, que ativa o linfócito linfócito T-R-2, que atua então estimulando os inófilos a atuar contra aqueles organismos. Então, se a gente prestar bem atenção, o que está acontecendo aqui? Existe um repertório bem amplo de ações imunológicas, mas basicamente os mesmos elementos participam de todo esse processo, que seria a célula dendrítica que reconhece aquele organismo, ele secreta um pagrão de citocinas que é variável conforme a situação imunológica e esse pagrão de citocinas vai atuar sobre o linfócito T-R-0 estimulando a sua maturação e influenciando a sua ação. O linfócito com T-R-0 ele matura para uma célula específica, por sua vez estão coordenando a ação imunológica. Então, sempre participa a célula dendrítica, linfócito T-R-0 célula de ação. O que vai mudar de uma situação para outra é, primeiro, o contexto da interação do organismo, o micro-organismo com a célula humana e como que essa informação é passada através de citocinas. Então, muda o contexto, muda a informação, mas participam com os mesmos elementos do sistema imunológico. Então, com isso, nós podemos imunologiar porque é muito complicado durante faculdade, congresso e tudo, mas a gente consegue resumir todas as informações de modo bem simples para entender como que funciona essa coordenação do sistema imunológico. Então, basicamente, a célula dendrítica aqui do lado esquerdo, ela fagocita o micro-organismo, apresenta uma estrutura tridimensional desse antígeno, que é reconhecida por um receptor de célula T presente no linfócito T-R-O-P0, esse receptor reconhece a estrutura tridimensional do antígeno. Ele reconhece a estrutura tridimensional desse antígeno, mas ele não sabe de qual a natureza desse antígeno. Ele é extracellular ou intracellular? Ele é patogênico ou não é patogênico? Então, a célula dendrítica, além de apresentar a estrutura tridimensional, ela também tem que fornecer essa informação através de um padrão de citocinas. A célula dendrítica informa a estrutura que vai ser posteriormente reconhecida novamente e informa qual que é a natureza. É patogênico? Não é patogênico. É próprio? Não é próprio. Esse é o celular dentro do celular. Bom, a célula dendrítica migra para o flick-linfoide ou o linfonodo, nesse linfonodo reconhece, encontra uma célula que tem um receptor específico para aquele antígeno, apresenta para aquele linfócito que é o R-O-P0 e estimula, então, secretando as citocinas, passando informação para qual tipo de célula que aquele T-R-O-P0 deve amadurecer. T-R-O-1, 2, 17 ou T regulatório. E aí, aquele linfócito vai atuar contra aquele agente. Ou então, basicamente, o contexto é definido pela relação do antígeno com o tecido. Essa informação é passada por citocinas pela célula dendrítica que fagocita o antígeno. A célula dendrítica apresenta o linfócito de R-O-P0 e repassa a informação e que fagocita o R-O-P0 vai coordenar a ação específica para aquela partícula. Bom, essa mesma situação imunológica também é utilizada no sistema de tolerância periférica a antígenos pobres. A tolerância periférica ocorre para aquelas situações em que não ocorreu o processo de tolerância central que ocorre no timo. Então, no desenvolvimento do sistema imunológico, as células, tanto o linfócito T, os linfócitos T, que são aqueles que passam pelo timo, eles geram receptores por uma recombinação genética de modo aleatório. Então, sendo de modo aleatório, isso forma um repertório de reconhecimento predimensional na virtualmente qualquer antígeno que ocorra, inclusive antígenos próprios. Para evitar que aquelas células reconheçam antígenos próprios, uma vez que existe esse processo de amadurecimento dentro do timo, o linfócito T tem contato com as células epiteliais do timo, as células epiteliais do timo apresentam quase todas as proteínas próprias, mas não todas. Então, quando reconhece uma proteína própria, aquele linfócito autoreagente é eliminado. Só que, caso o linfócito T passe pelo timo e não seja eliminado, então ele depende de uma tolerância periférica. Como é que funciona a tolerância periférica? Uma célula gástrica quando entra em apoptose, ela é fagocitada pela célula dendrítica, fagocitada num contexto que não é, não tem um estímulo informando que aquele, aquela proteína é de um patógeno, então não existe a sensibilização do TOL-like receptor, e com isso, a célula dendrítica apresenta aquele antígeno próprio que o linfócito TRO-P0 e secreta um padrão de citocinas, sempre elecionador STGF-beta, informando que aquele antígeno é próprio, então que o linfócito TRO-P0 não deve montar uma reação imunológica contra aquele antígeno. Isso promove o amadurecimento do linfócito TRO para um linfócito chamado T-regulatório induzido, que tem como característica de marcação imunofenitiva que é o linfócito P3, CD25, e CD4 positivo. Então, esse linfócito T-regulatório vai ser tolerante àquele antígeno próprio. Então, por que isso é importante para a nossa história aqui? Porque na célula na mucosa gástrica existe uma célula que é chamada célula parietal, que é quem produz o ácido fotovintrínseco. Essa célula parietal por produzir ácido tem uma bomba de prótons que troca hidrogênio por potássio. E nessa bomba de prótons tem uma subunidade que não é apresentada pelo timo. Olha, então, se ela não é apresentada pelo timo, ela depende de um sistema de tolerância que ele fez. Então, potencialmente, nosso organismo todo dia lá, ele reconhece essa subunidade da bomba de prótons, tá? E o sistema lógico vai bloqueando. Ele reconhece, aquilo não é próprio, não é próprio, Aquilo é próprio, é próprio, é próprio. Então, eu tenho que amadurecer o TRLP0 para T regulatório. Reconheço e é tolerado, reconheço e é tolerado. Então, isso acontece todos os dias. Então, caso haja um desequilíbrio na passagem dessa informação, uma má interpretação na passagem dessa informação que aquele antígeno é próprio, isso pode desviar o amadurecimento do TRLP0, ao invés de induzir para T regulatório, ele pode induzir para TRLP1. Então, qual situação seria essa? Eu tenho várias hipóteses, tá? Pode ser que naquele momento que a célula dendrítica fagocitou a bomba de prótons, existia uma infecção colateral. E aí, a célula dendrítica reconhece que aquele antígeno é um agente infeccioso. Ou pode ser que por variação genética existe um polimorfismo de citocinas, que ao invés de informar que é próprio, informa que é infeccioso. Ou pode ter um mimetismo antigênico com alguma infecção que a pessoa desenvolva ao longo da vida. Tem hipótese para o licobacletróleo, que eu particularmente acho que não, para algum vírus, talvez, uma córnea com a célula. Pode ser por variação genética em megacícola classe 2. Várias hipóteses. Então, se tem várias hipóteses, significa que, na verdade, ninguém sabe qual que é, o que acontece na vida real. Mas a situação é que nós dependemos de um sistema de tolerância periférica para bloquear uma reação contra a bomba de prótons. Em algum momento da vida, pode ser que ocorra uma ruptura dessa passagem de informação. E nisso, existe um desvio do armadurecimento do real P0 para a T regulatória, que bloqueia a resposta monológica, para a T real P1, que monta uma resposta monológica do tipo testotóxica. Olha, como todo esse sistema, esse equilíbrio fino de tolerância periférica é baseado numa subunidade da bomba de prótons, então, significa que, quando ocorre uma resposta autoimune, ela é direcionada para a bomba de prótons. A bomba de prótons, por sua vez, ela está presente dentro da célula parietal e essa, ela está presente, primeiro, na porção glandular da mucosa gássica. A mucosa gássica, ela é revestida por epitério, dividida em duas partes básicas. Uma parte superficial, onde a revestida por epitério foi violar, e uma parte basal, que é o corpo da glândula. Então, ela está no confundir corpo da glândula com o corpo do estômago. Então, a célula parietal, ela está presente na porção glandular, ou no corpo da glândula. E segundo, a célula parietal e a bomba de prótons, ela está presente na mucosa de corpo e fundo. Isso aqui é um estômago que eu coloquei do lado avesso, que era para ter uma lesão precoce. Mostra aqui claramente, então, uma parte bem lisa, que seria a parte do ântero, e uma parte com pregas ou rugas, que seria a parte de corpo e fundo. Então, o processo autoimune, existe uma ação imunológica contra a bomba de prótons, que está presente na mucosa de corpo e fundo e na porção basal da mucosa. Então, com isso, o que nós esperamos encontrar seria uma resposta inflamatória direcionada para a porção basal da mucosa, para a porção glandular, não afetando a epitelio fendular, e distribuída topograficamente na região da mucosa de corpo e fundo. esse slide, então, mostra uma comparação bem clara de como é que ocorre essa migração por quimiotaxia de linfócitos para a porção glandular da mucosa na gacete otimune. Então, vejo que na gacete otimune existe um direcionamento por quimiotaxia de linfócitos testotóxico para a porção basal da mucosa. Então, repare aqui na histologia como que a porção superficial é limpa, ela praticamente não tem células inflamatórias, enquanto que na porção basal eu tenho um aumento da concentração de células cíntric montazolamina própria. Comparando com a gacete para o licobacter pylori, onde o licobacter pylori tem um tropismo para a epitelio favilar, ele é aderido à epitelio favilar, não na epitelio glandular. Então, isso causa uma migração por quimiotaxia de linfócitos testotóxico para a porção superior da mucosa. Então, reparem aqui que a porção inferior glandular, ela não tem células inflamatórias, enquanto que na porção foveolar existe uma concentração de células inflamatórias na humana própria. Bem clara essa diferença. Então, por isso que eu digo que a patologia bate o olho, isso aqui é licobacter pylori, isso aqui é gacete de automônio, por conta dessa variação de migração para a porção superficial ou porção glandular. E o outro aspecto é na gacete de automônio eu tenho inflamação na mucosa do corpo, mas não tem na mucosa do ânculo. Enquanto na licobacter pylori eu tenho nas duas, tanto o ânculo como o corpo. Um ponto interessante, que já é uma nuance de apresentação histológica, é que durante praticamente toda formação acadêmica, nós aprendemos que a gacete autoimune é dependente de um anticorpo contra a célula parietal. Ela produz anticorpo, sim, mas eu acredito que essa informação que é dependente de um anticorpo é por conta da avaliação do diagnóstico clínico que é baseado de anticorpo anti-célula parietal e anti-fotor intrínseco. Mas o padrão de reação imunológica que causa lesão tecidual e perda de tecido é uma resposta citotóxica. Não é uma resposta para o anticorpo. O anticorpo é direcionado para o antígeno, mas não causaria essa perda de tecido. Então, para ter perda de tecido, eu preciso de uma resposta de um tipo de testotóxica. E uma resposta de testotóxica, ela envolve contato físico do linfócito com a célula. Então, outro ponto que nós observamos é que esse infilato inflamatório não é exatamente disperso, difuso pela luna própria, mas sim que ele ele apresenta uma organização periglandular. A gente olha aqui de modo mais próximo, a gente vê claramente os infossos organizados em torno das glândulas gásticas. E onde já teve a acrofia, não tem mais células inflamatórias. Isso aqui é uma nuance de apresentação histológica, mas também é bem claro para explicar patogênios. Bom, então, a sequela, macroscope, a sequela dessa lesão inflamatória, imunológica, seria perda de tecido, então, quadrofia. Então, vamos comparar como é que seria uma mucosa normal com uma mucosa atrófica. Então, aqui é um quadrado. A mesma magnificação as duas fotos da histologia. Eu tenho no corpo da glândula uma determinada densidade lumbar e composição glandular, que são as parietais e as principais. E na gastrite autoimune em quadra abaixo, repare como é que primeiro existe uma diminuição da densidade glandular, existe também uma alteração da composição celular dessas glândulas. Então, eu vou gradualmente perdendo as células parietais, porque elas são o alvo da ação imunológica, e uma substituição por dois tipos de células. Uma célula que se parece com a célula do antro, formando então uma metaplasia pseudopilórica. O nome mais complexo seria os células com proteína espasmolítica, mas, em geral, na histologia a gente chama metablasia pseudopilórica e também metablasia do tipo intestinal. Interessante que a metablasia intestinal na gastrite autoimune, ela, em geral, não é tão extensa como a metablasia intestinal que ocorre na gastrite acróstica por helicobacter pilórico, mas aqui também ocorre metablasia intestinal. Então, diminui a densidade e muda a composição com metablasia pseudopilórica e metaplasia intestinal. E, tardiamente, existe uma repercussão macroscópica onde, à medida que vai perdendo essas células epiteliais, chega um momento que não tem mais células suficientes para fazer todo o contorno lá da prega do estômago. Então, com isso, existe uma diminuição de pregas macroscópica. Então, reparem como é que a mucosa é lisa em comparação com a mucosa normal onde ela tem essas pregas. Esse processo de atrofia, claro que ele vai ocorrendo gradualmente, então, existe uma repercussão tanto histológica como macroscópica gradualmente. começar aqui na parte de baixo do slide. Reparem que no lado esquerdo eu tenho aumentos de células inflamatórias na porção basal da mucosa quase sem atrofia, vai ser uma atrofia parcial e, finalmente, eu tenho uma atrofia tão extensa, perto de praticamente das células originárias da mucosa ococíntica, que a mucosa fica muito parecida com o antro. Então, eu tenho basicamente aspecto pilórico, o pseudopilórico com glandos apresenta do metablasia intestinal. Então, isso aqui é importante por vários aspectos. Primeiro, se essa mucosa fica parecida com a mucosa do antro e não existe uma informação clínica que foi feita biópsia do corpo, o patologista vai interpretar que aquilo é uma mucosa do antro. Ele não vai reconhecer que aquilo é uma mucosa do corpo atrófico. Então, isso aqui é muito importante ter um informe clínico. Se já existe impressão endoscópica de acrofia, é muito prudente separar os fragmentos. Coloca um frasco do antro e um frasco do corpo. Do modo de diário, eu sei que isso tem um custo para o paciente, custo para o funcionamento todo da medicina, mas nesse caso específico, é realmente prudente separar, porque o patologista pode facilmente confundir essa mucosa acrófica do corpo com uma mucosa e acaba perdendo a oportunidade de diagnóstico. O ponto é como esse processo imunológico ou inflamatório é desencadeado por um antígeno próprio, à medida que existe a acrofia, vai se perdendo o antígeno e chega um momento que quando perde todos os antígenos, não tem mais o estímulo imunológico. Então, isso cede a inflamação. Então, uma mucosa de corpo em gastro de imunidade muito acrófica praticamente não tem mais o que se encontra o antígeno. Por quê? Porque perdeu o antígeno próprio. Bom, o processo de distribuição, isso aqui foi um mapeamento que eu fiz na peça cirúrgica, foram cortados aqui centenas de blocos, cada um incluído e depois feito um mapeamento da distribuição da acrofia, que em roxo seria a área de maior distribuição. Vejo que tem um predomínio da acrofia que é ao longo da grande curvatura, na região de corpo e fundo. formando um aspecto nesse aspecto da peça aberta como se fosse uma borboleta. Envolve aqui a parede anterior e posterior e também na pequena curvatura. Aqui já uma atrofia intensidade menor e continuando-se então com as vandolas pilóricas. E aí, uma situação que pode confundir a endoscopia, a mucosa do antro não tem prega naturalmente. Então, a endoscopia precisa ter um pouco de atenção e cuidado para identificar se aquele processo de atrofia à endoscopia é de corpo e fundo ou se é uma atrofia realmente geral de todo o estômago. Lembrando que o antro não tem prega normalmente. Muitas vezes eu recebo pedido falando que eu tenho uma atrofia em toda a mucosa do estômago. Na verdade, seria uma atrofia só de corpo e fundo. Rainish, uma dúvida. Desculpa, interromper. Desculpa, interromper. Essa peça à direita que mostra uma área roxa meio violeta, essa coloração você fez baseado no achado histológico ou algum reagente para ver metaplasia ou como é que é? Ótimo, Horácio. Então, é o seguinte, essas duas fotos são da mesma peça cirúrgica. A peça à esquerda é a peça fresco. O que acontece, Horácio? Normalmente a recepção cirúrgica do estômago logo depois de cirurgia o cirurgião coloca numa caixa, numa garrafa lá com formol e o estômago fica muito rígido, sabe? Sim. Então, isso aqui é daqui de Brasília, tá? Mas como que eu aprendi lá no Japão? Você pega a peça à fresca, abre a peça à fresca, porque aí fica, ela tá, enfim, mole, macia, fica bem fácil de abrir. No modo geral, abre ao longo da grande curvatura, essa peça é fixada numa tábua de madeira com vários pregos, vários alfinetes, então fixa ela e mergulha essa tábua com a peça voltada de cabeça para baixo no formol. e aí ela fica fixada com esse aspecto. Então, a peça do lado direito é a peça após a fixação em formol, ok? Aí eu cortei toda a peça, de cada bloco eu fiz uma lâmina e aí olhando lâmina por lâmina eu fui fazendo um mapeamento e marcando na fotografia, sabe? Aí depois no Photoshop, no Photoshop eu coloquei essa cor meio transparente que era para poder visualizar por trás, né? a peça original. Então isso aqui é uma manipulação fotográfica para mostrar o mapeamento, não é reagente, tá? Aí é pós uma análise histológica. Exatamente. Ah, porque você tem cada bloquinho com o númerozinho ali, né? Exatamente. É o trabalho de japonês, hein? Exatamente. Olha, a gente, em outro momento, isso aqui em peça cirúrgica é incomum, isso aqui foi porque eu queria estudar o assunto, tá? Mas de rotina isso aqui é feito em avaliação, por exemplo, tipo mucosectomia, ISD, se a gente poderia talvez marcar um outro encontro para mostrar como é que é feita essa avaliação em ISD, porque daí é rotina, tá? Aí em ISD toda peça tem que ser feita esse mapeamento, tá? da distribuição da distribuição da lesão, tá? Mas aí fica muito interessante porque a gente aprende, depois volta e estuda como é que é essa distribuição. Na próxima slide eu vou comparar, Horácio, a distribuição da atrofia na autoimune com a atrofia do corpo, do porélico bacto na foto, tá? Mas ótimo que você perguntou isso, Horácio. Perfeito. Obrigado. É ótimo. Raio, posso te... Claro. Vou aproveitar para outra pergunta também, talvez tu explique então no próximo slide, que só para saber assim se há essa alteração, se ela é homogênea, se a gente vai assim, biopsia, começou no corpo, no fundo vai estar igual, ou é ascendente, é tudo igual, como é que a gente... Vivian, perfeito. Então, não é homogêneo, tá? Então, essa é uma outra informação que a gente consegue extrair desse marcamento. Na verdade, até olhando a peça fresca, a gente consegue ver que bem essa área onde está roxo, tá? Aqui na peça já dá para ver que realmente é muito acróstico, ok? Fugindo dessa área roxa, a gente vê que tem algumas pregas remanescentes, não como uma peça normal, mas tem algo remanescente, tá? Então, ela não é homogênea, tá? Então, a área de maior intensidade seria ao longo da grande curvatura no corpo, então, várias pessoas colocam que é no fundo, não é no fundo, tá? É na grande curvatura do corpo, tá? Então, realmente vale a pena, não precisa encher de biopsias para fazer o diagnóstico. Se simplesmente seguir o protocolo Sidney, que são cinco biopsias, que é dois corpos, incisura mais duas anclas, já é o suficiente para fazer o diagnóstico. uma biopsia de corpo, pelo menos, né? Porque ainda tem gente que só faz biopsia do outro, mas tem que ter pelo menos uma biopsia de corpo. Mas como você colocou, perguntou, Viva, não é homogênea, tá? É uma distribuição heterogênea. quase sempre, tá? O material que eu recebo já é uma atrofia acentuada. Mas como tem, mostra nessas fotos na poção média aqui do slide, tem situação de pegar uma atrofia em seguente, não tem alteração das cocas nenhuma, Outrofia moderada, tá? Mas é interessante, então, mais de um fragmento porque é heterogêneo, tá? Bom, esse slide mostra, então, a diferença de desenvolvimento da atrofia em relação ao H7 autoimônico e ao H7 pelicobactericloide. Então, esse desenho aqui é um desenho da... Poxa, um professor de Japão que fez isso na Nakamura, na década de 60, se não me engano, 60, 70. Então, ele vai, ele fez o mapeamento do processo de desenvolvimento da atrofia pelicobactericloide, que começa no antro e vai se estendendo principalmente pela pequena curvatura, se estendendo para a grande curvatura, tá? Então, na atrofia pelicobactericloide começa no antro, preferencialmente pela pequena curvatura e migra para a grande curvatura. Na Gascrete autoimune é o contrário, é preferencialmente na grande curvatura e vai migrando pela parede para a pequena curvatura. sem acometer o antro. Tá? Então, é muito didático aqui. São situações invertidas, tá? Então, por isso que é importante essa avaliação sistemática de biópsia seguindo o protocolo CID, de fazer biópsias ao longo da grande curvatura e ao longo da pequena curvatura, porque isso permite identificar tanto a presença de alicobactericloide ou não, como a presença de atrofia e metaplasia e na medida do possível mapear a distribuição dessa atrofia metafasia, tá? Bom, então, isso aqui, eu vou colocar dois slides sobre alicobactericloide, um cuidado muito importante que nós temos que ter por conta de relação à terminologia usada na literatura e que pode confundir um pouco com a terminologia da gascrite que eu tenho então, essas fotos da histologia aqui do lado direito são na gascrite por alicobactericloide, tá? Então, essa foto da poção inferior seria uma biópsia do ânculo acrófica, eu vejo que eu tenho uma diminuição da densidade e a área de metafasia intestinal, tá? Essa foto intermediária é uma mucosa de glândulas fúndicas acróficas, então, aqui onde eu estou apontando com a seta, eu ainda tenho algumas células parietais remanescentes, mas basicamente eu tenho metafasia pseudopilórica e metafasia intestinal, então, vejam que se não tiver muita tensão ou patologista confunde isso aqui com ânculo, parece muito com ânculo, tá? E nesse ponto aqui da grande curvatura do corpo, ainda tem uma mucosa de glândulas fúndicas sem atrofia remanescente, tá? Então, coloquei uma mucosa normal aqui. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? Quando a gente estuda a... o processo de desenvolvimento do câncer gás com a poliolicobacter pylori, basicamente, a gente acaba estudando a sequência proposta pela E. Corrêa, em que uma mucosa normal é exposta ao licobacter pylori formando uma infecção aguda, desenvolve uma infecção crônica, a maioria absoluta dos pacientes são assintomáticos, então ele... e não tem nenhuma sequela, Então, esses pacientes, eles vão conviver com a licobacter pylori, nunca vão ter atrofia, nunca vão ter câncer, nada disso. Mas 5% dos pacientes, eles vão... tem muita atenção aqui, esse ponto que causa cuidado, 5% dos pacientes vão desviar uma gastrite atrófrica predominante em corpo, tá? Então, esse termo, ele pode confundir com a gastrite autoimune que ocorre exclusivamente no corpo, tá? O que que acontece nessa situação? Poxa, o que que acontece nessa situação? Então, esse slide que é de um paciente que eu consegui focar tanto a mucosa do corpo como a mucosa do ânculo, infecção pelicobacter pylori, de atrofia. Reparem que na mucosa do ânculo, tá? Existe uma atrofia muito extensa com a metaplasia intestinal cobrindo toda a superfície da mucosa, de modo que o helicobacter pylori, ele tem um tropismo por células foveolares. O helicobacter pylori, ele não consegue se aderir em células intestinais. Então, se a superfície da mucosa do ânculo é completamente revestida por epitério intestinalizado, o helicobacter pylori não vai mais se aderir ao ânculo. Ele vai migrar para o corpo. Então, se não tem mais helicobacter pylori no ânculo, cede a inflamação no ânculo. Mas, na história desse paciente, antigamente, ele teve infecção no ânculo, sim. E a reação a essa infecção, essa inflamação causou a atrofia do ânculo. O helicobacter pylori migrou para o corpo, migrando para o corpo, então, ele está desenvolvendo, ele causou uma resposta inflamatória que está gradualmente causando uma atrofia da mucosa do corpo, mas que ainda tem um microambiente propício para a causação do helicobacter pylori. Então, por isso que aqui tem uma gastrite, uma inflamação predominante no corpo. Mas não é que existe um direcionamento da inflamação para as células arteriais do corpo. É o helicobacter pylori que migrou do ânculo porque excluiu o ânculo para o corpo. Então, muito cuidado com essa sutileza, principalmente em artigos, quando forem estudar. Então, essa gastrite atrófica predominante no corpo do helicobacter pylori é diferente. Isso aqui é um processo ao longo da história onde migrou do ânculo para o corpo. de modo prático, como é que é feito o processo diagnóstico da gastrite autoimune? Então, primeiro, existe alguma suspeita clínica? O paciente tem anomia ferrativa, perniciosa, tem manifestações neurológicas, foi dosada a vitamina B12 e ela está baixa? Tem presença de outra doença autoimune? Bom, do ponto de vista endoscópico, já existe a atrofia? E se existe a profina, o pedimento é importante especificar a compressão de a profina no corpo, no corpo e fundo. No laudo estopatológico, as alterações estológicas geralmente são características, mas o patologista ele sugere a gastrite de automônia e isso precisa ser confirmado com a clínica. Aqui, a confirmação clínica seria a dosagem dos anticorpos, antifator em princípio antifator parietais e com a gasclina. Então, é importante que a gasclina isoladamente ela não faz diagnóstico porque ela pode estar levada no uso de BP, não aumenta tanto como na gascite de automônia e com gastrinoma que é raríssimo mas existe. Dosagem de pepsinogênio poderia ajudar também porque você tem pepsinogênio no tipo 2, mas pela realidade do custo da dosagem acaba sendo aplicado em nenhum lugar do mundo, só pesquisa, infelizmente. assim, desculpa, eu repeti, isso foi uma pequena falha minha no desenvolvimento da aula aqui, mas o importante é o seguinte, ficou falta na página de impressão endoscópica, que além de colocar no pedido médico a acrofia, então as biópsias devem seguir o protocolo Sidney, eu já vou rever isso com vocês, e colocar preferencialmente em frascos separados amplo e corpo, então preferencialmente se já houver a impressão endoscópica de acrofia, aí realmente vale a pena o esforço de separar, para não confundir o patologista. Aqui eu peguei dois exemplos de pedido médico, claro que cada serviço tem a sua liberdade, então aqui a gente acaba recebendo material de vários estados fora de Brasília também, então isso aqui é a esquerda de São Paulo, então veja que a doutora Telma de São Paulo teve o cuidado de separar, colocar bióxido do corpo no frasco, de anca em outro frasco, e também colocou a suspeita de gacite acrófica em corpo. Bom, isso aqui é um pedido médico de Brasília, material amplo e corpo, indicação para gacite não tem a parte moderada, sinais de gacrofia em corpo, B12 baixa, então já estava, a doutora Fabiana também já estava suspeitando que poderia ter gacite acrófica. Então, eu acho que é bem sucinto, não é nada que interfere no fluxo do serviço, mas lembrando que o médico assistente tem contato com o paciente, tem contato com os anos laboratoriais, o patologista não, então essas informações precisas, elas ajudam muito no diagnóstico do patologista. Bom, em relação ao local da biópsia, isso sempre causa confusão, tá? O que que causa confusão? vocês sabem que hoje em dia nós usamos o protocolo Sidney, o protocolo Sidney tem esse nome porque ele foi elaborado inicialmente no Congresso Mundial que ocorreu em Sidney, na Austrália, em 1990, e o helicobacter pylori ele era a grande novidade do momento, eu lembro quando era estudante lá, o tema quente era o helicobacter pylori, então tinha um professor muito famoso da clínica lá que o teste de doutorado dele foi, já também estudou sobre helicobacter pylori, então era o que todo mundo estava interessado, assim, foi uma mudança de paradigma mesmo, tanto que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, Doutor Marcelino, né? Exatamente. Doutor Marcelino. Doutor Marcelino. Exatamente, Horácio, então eu lembro, eu ficava muito empregado com aquilo, sabe? Todo mundo comentava daquilo, eu lembro, enfim, foi muito marcante esse processo, a gente viveu essa transformação, né Horácio? Foi uma mudança de paradigma porque a gastrite, a doença serosa péptica, ela deixou de ser uma doença crônica incurável para uma doença que podia ser tratada com antibiótico, então foi uma revolução na medicina isso. Então, o protocolo CID, ministro da década de 90, o principal ponto de interesse era o diagnóstico do helicobacter clore, tá? Então, essa aqui é um, foi retirada do texto, tá? Do artigo original, da publicação original, mostrando então que a amostragem das paredes anterior e posterior dos respectivos compartimentos gastros devem ser, é, fazer uma, a variação adequada aí da gastrite em relação sem impacto da função gástrica, apesar de que a pequena curvatura frequentemente é o local, né, de alterações mais acentuadas, tá? Então, no protocolo CID original, no sistema CID original, a recomendação da amostragem era a parede anterior e possível, isso ficou impregnado na mente aí de praticamente todo mundo, tá? Mas por que isso? Porque seria o local de maior probabilidade de amostragem do helicobacter pylori, ok? Só que com o tempo, tá? Observou-se que o helicobacter pylori, ele era importante não só pra doença serosa péptica, mas ele também era um agente castrogênico, a OMS considera o helicobacter pylori um agente castrogênico do tipo 1, tipo 1 é aquele que tem uma ação direta no processo de castrogênico. E aí, com isso, houve um update do sistema Sidney em 1994, em Houston, e nesse update foi mudada a recomendação do local da biópsia, porque percebeu-se que é importante não só o diagnóstico do helicobacter pylori em si, mas também do impacto que isso causa na mucosa do estômago. O impacto seria desenvolvimento de atrofia e metafasia, ok? Então, quais são os cinco sítios recomendados para segundo o sistema Sidney? Seriam ao longo da pequena curvatura do antro e grande curvatura do antro, na incisora angulares, pequena curvatura do corpo e grande curvatura do corpo, certo? Então, se nós queremos trocar informações, falarmos a mesma linguagem e sistematizarmos nosso serviço para, enfim, melhorar o serviço como um todo modo geral, a medicina como um todo modo geral, o ideal é que todos nós façamos o mesmo protocolo, porque a gente consegue comparar a informação. Claro que isso não impede de uma liberdade de, ah, eu vi uma, além disso, eu vi uma lesão, além do que foi mostrado, eu vou fazer a biópsia da lesão. Ah, eu vi que é uma equimacrofia mais acentuada fora desses cinco pontos, então eu faço a biópsia nessa área de atrofia mais acentuada. O importante é representar o que existe de mais, o que, enfim, traga informação sobre a doença e o que existe de mais acentuado ou mais grave, tá? Então, mas não biópsias aleatórias a paredes posterior, vou fazer uma aqui, uma, duas biópsias e tá falando com o helicobacter clore. Não. Então, hoje em dia, já passou essa fase de ser só helicobacter clore. Então, além do helicobacter clore, a gente tem que ver qual que é o impacto que isso tem na ocorra do estômago, tá? E também diagnósticos de lesões. Então, se tem uma lesão, também biópsia da lesão e aí, obviamente, né, colocar a amostra da lesão num terceiro frasco, tá? Então, tem várias pessoas que a biópsia da incisura, ela acaba sendo escapada, né? Então, uma vez eu conversei com um dos autores do sistema CISG, ele até comentou que estava pensando em eliminar no próximo protocolo aí a biópsia da incisura, mas tem alguns trabalhos que mostram que quando existe a biópsia sistematizada do antroincisivo de corpo pelas curvaturas, tá? A identificação de atrofia pelo sistema órgão, ele acaba sendo maior, né, do que quando só existe a biópsia da parede de anticorpo, sabe? Então, existe, de fato, existe uma representatividade maior da área de maior impacto da informação. na avaliação histológica, tá? O patologista, ele também segue a recomendação pelo sistema CID, tá? Então, ele vai pegar cada um desses fragmentos, ou pelo menos a parte de âncora e corpo, e fazer uma avaliação, se tem lichobacter pylori e qual a intensidade da colonização, se tem ficado eletrofílico, qual a intensidade, se tem ficado mononuclear e qual a intensidade, se tem atrofia em outra intensidade, se tem atrofia em corpo e intensidade, e metáfora intestinal também, qual a extensão, tá certo? Então, tudo isso é feito tanto para a mucosa do âncora como para a mucosa do corpo. Então, são 4 graus, não tem leve moderada sem foda. E, um tempo depois, eu propôs, então, um sistema de estadiamento do impacto que existe da inflamação na mucosa do estômago. Esse estadiamento seria, a primeira proposta foi o estadiamento da atrofia, então, seria o sistema de estadiamento Olga, em que, basicamente, muito simples, pega a avaliação da intensidade feita da atrofia feita pela histologia, tanto no âncora como no corpo, mas qual que é o grau de atrofia no âncora? É acentuado. Qual que é o grau de atrofia no corpo? Leve, né? Será colocado uma tabelinha, então, acentuado em âncora e leve em corpo, ficaria estágio 2, tá? E assim por diante. E, um tempo depois, então, foi proposto o mesmo sistema de estadiamento para a metabase intestinal, que seria o Ogin, tá? Então, qual a extensão da atrofia e qual a localização da atrofia, âncora e corpo. Colocada a tabelinha, então, observado qual que é o estágio. A relação desse estadiamento com a probabilidade de vir a desenvolver câncer, tá? É muito mais forte no sistema Oga do que o Ogin. A questão é que é muito mais fácil para o patologista identificar a metabase intestinal do que identificar a atrofia, porque a metabase intestinal é um vejo especial da calisforme. A atrofia, novamente, isso aqui é corpo, é um âncora, isso aqui é atrofia leve, moderada, então, a concordância entre o patologista não é tão grande para a avaliação de atrofia, enquanto que para a metablasia é muito fácil. Então, o que mais importante mesmo seria o Oga, tá? Então, para não ficar aquela dúvida, eu avalio o Oga, eu avalio o Ogin, o patologista tem que avaliar os dois, e não tem mais conversa, então, todo lado do patologista hoje de dia tem que vir lá com a avaliação sobre o lecobacter pylori, intensidade de inflamação por neoprófilo, escravo malônica qual que é o estágio de Oga, qual que é o estágio de Oga, então, porque isso fornece informação para o clínico, tanto sobre o diagnóstico, é Gacite pelo lecobacter pylori, é Gacite autoimune ou não, ou é Gacite, e qual que é a sequela naquela mucosa e qual que é a probabilidade que esse paciente vire a desobercância no futuro, tá? Então, esse aqui é um exemplo de laudo estopatológico para paciente com Gacite autoimune, então, o endoscópio teve o cuidado de separar a mucosa do ombro de um frasco, a mucosa do corpo de outro frasco, são cinco fragmentos no total. Uma situação interessante que eu acabei não citando nos slides anteriores, é que, primeiro, no caso Gacite autoimune, como o antígeno próprio é restrito a mucosa de corpo fundo, então, existe um direcionamento por quimiotaxia das células inflamatórias para a mucosa de corpo fundo, então, só teria inflamação em corpo fundo. E a mucosa do antro, ela não apenas não tem atrofia, como virtualmente sempre, ela tem um aspecto de gastropatia reativa. Gastropatia reativa é a alteração histológica que ocorre na lesão química, igualzinho que acontece no paciente que faz uso de anti-inflamatória no hormonal. Ou naquele paciente que faz cirurgia bariátrica, tem uma gastropatia parcial e tem um refluxo ao caminho. Então, por que essa gastropatia reativa no antro? Há uma teoria minha que não tem comprovação nenhuma, já discuti com as pessoas, mas, enfim, por enquanto, só teoria. O que eu acho que acontece é que uma mucosa normal, uma situação normal, existe um refluxo alcalino fisiológico que é tamponado pelo ácido. Na gastropatia reativa imune, como existe uma diminuição da produção de ácido, esse refluxo alcalino não é tamponado, então ele faz uma lesão química no ângulo. Então, o aspecto característico que nós encontramos na avaliação histológica seria uma lesão inflamatória da mucosa oxíntica, corpo e fundo, com atrofia, diminuição da densidade de glândula e metaplasia pseudopilórica intestinal. No ângulo, uma gastropatia reativa, seria mucosa, então ela está aí demaciada, condição vascular, reação epitelial, sem inflamação, por isso que é gastropatia e não gastropatia reativa. Então, isso aqui é descrito no laudo, de modo bem rápido, uma descrição de cada um. Então, a avaliação histológica em ângulo revela gastropatia reativa no clágio de ângulo, as alterações reativas são evidenciadas pela hiperplasia fulbelar com depressão de mucina com a sofrida de estoplasma, mantendo a organização reglacente e a tipe nuclear. Na inflamação endêmica, condição vascular sim, inflamação significante, HP negativo no corpo. Então, a avaliação histológica revela gastropatia crônica atrófica, em mucosas glandosas psínticas, é uma coisa presente de clágio somatóide distribuído preferencialmente na porção glandular da mucosa, então, ele não é superficial, ele é basal, associado à lesão epitelial e acrofia glandular, densidade de peça diminuída, comportamento das glândulas, acompanhamento da presidência do pilórico e intestinal. Nos comentários, então, coloca-se, ele segue a classificação de Sidney, tá? Então, primeiro, helicobacter pylori não encontrados, segundo, a mucosa de corpo tem evidência de lesão glandular pelo infectório inflamatório, tá? Eu solicito considerar a hipótese de gastrointestinal imune, então, novamente, as alterações são características, mas a confirmação, ela é clínica por dos águas dos anticorpos e gastrointestinal. Então, eu apenas solicito para considerar essa hipótese e o médico assistente, ele vai confirmar essa hipótese, tá? Classificação Olga, estágio 2, e aqui é interessante, a classificação Olga, ela foi elaborada baseada no sistema Sidney, que, por sua vez, foi levado, foi usado como ponto de referência o helicobacter pylori. Então, o estagiamento Olga, ele subestima, ele é subestimado no caso da gastrointestinal imune, porque aqui eu tenho uma atrofia acentuada em corpo, sem atrofia em outro, em anto. Então, o estágio máximo aqui é estágio 2. Vou botar um pouquinho, tá? Repare aqui, olha. Se eu não tenho atrofia em corpo, eu não tenho atrofia em anto, perdão, e tenho atrofia em corpo acentuada, o máximo é estágio 2, tá? Se eu fosse o inverso, em anto, eu tenho atrofia acentuada em anto, mas não tenho atrofia em corpo, o estágio seria 3, tá? Então, no caso, da classificação Olga sempre subestima, é sempre subestimado em corpo, mas essa é a ferramenta, então a gente tem que extrair informação baseada na ferramenta que nós temos. Ogin, em metáforia intestinal, tipo completa, focal, em corpo, a nova menina gassete autoimune, a metáforia nunca é tão extensa como a licobacter pylori, e aqui, nesse caso, então não tem evidência de malignidade. O que é importante, você tem gassete autoimune, o processo reativo à hipocloribria por perda das células parietais, existe, então, um aumento da produção de gassinas pelas células de noancro, a gastrina, ela tem, ela tanto tem ação que estimula a produção de aço, mas ela tem um efeito prófago estimulando a proliferação de células epiteliais. Então, como consequência disso, pacientes com gassete autoimune, eles podem desenvolver várias lesões, várias massas, várias lesões no estômago. A gente tem uma tendência em pensar que seria sempre tumor neuroendóquio, mas tumor neuroendóquio é uma das lesões que pode desenvolver no paciente com gassete autoimune. Isso aqui é um levantamento também aqui do laboratório de um pouco mais de 1.600 casos, então, 300 tinham fonses de lesões elevadas, quase 20% dos pacientes. A maioria absoluta das lesões são pólipos hiperplásicos, então, no modo geral é pólipo hiperplásico. Cerca de 15% tinham tumores endendóquios, também polipos de glândulas fúnticas, é até intrigante porque você tem uma destruição da glândula fúntica, mas, às vezes, tem algum clone de célula que consegue proliferar e depois, enfim, acaba sendo excluído. Xantoma, você tem destruição de células de extravasamento de lipídio, pela falocitose da membrana plasmática, então, tem acúmulo de lipídio dentro do macrófono, xantoma. Sim, você tem risco de desenvolver tanto adenoma como adenocastoma e veja que esse risco de adenocastoma de 1,3% é praticamente o risco do adenocastoma que ocorre na gastrite pelo icobacteri pluróide. Consentando que aqui a atrofia é uma, o desenvolvimento da atrofia aqui é muito rápido, diferente do icobacteri pluróide que ocorre depois de décadas e décadas, aqui em questão de poucos meses, antes, já começamos a desenvolver a atrofia. Então, nesse contexto, se a gente está lidando com paciente com onde praticamente todo mundo desenvolve atrofia, nesse contexto é relativamente pequeno o risco de adenocastoma, porque todos os pacientes têm atrofia, mas que têm risco de desenvolver adenocastoma tem, então, eventualmente a gente acaba pegando o caso de adenocastoma. Pode ser uma atrofia fibróide, etilogênico indeterminado, possivelmente, eu acho, um sítio de uma biópsia prévia, alguma lesão prévia da mucosa. Só mais uma palavra sobre adenocastoma, por quê? Porque tem risco de adenocastoma, por conta da risco de adenocastoma, da atrofia, fatores de crescimento elevados, tem alteração da composição da microbiota, mas a metablasia intestinal aqui não é tão extensa, então, talvez o impacto da recomposição da microbiota aqui, enfim, da gastrointestina e da helicobacteriore, seria a substituição de helicobacteriore por enterobactéria, talvez essa mudança de composição da microbiota do estômago aqui não seja, tem um perfil diferente, tá? Então, por isso que, talvez, em relação à helicobacteriore, o risco de câncer não é tão elevado assim, tá? Mais tempo. Bom, sobre neoplasia neuroendócrina, Horácio, essa aqui é aquela peça lá que eu fiz um mapeamento, então, aqui eu fiz um mapeamento da distribuição tanto de hiperplasia neuroendócrina como de tumores neuroendócrinos, tá? Hoje em dia, não é mais recomendado gastrectomia para paciente com neoplasia neuroendócrina no contexto de gastrete autoimune. Por quê? Porque esses pacientes, eles são de baixo grau, são indolentes e não causam morte do paciente. Ele pode até causar metástase, tá? Como nesse caso aqui tinha uma metástase nodal, mas ele não causa morte do paciente, tá? Então, só que eu mostro para representar, então, a hiperplasia neuroendócrina são pequenos agregados celulares, tá? Geralmente na porção basal da mucosa, tem as hiperplasia linear que acontece ao longo da glândula, então a gente vê duas camadas de células arteriais, quando não mostra eu tenho uma, e vejam que a distribuição da hiperplasia, ela segue a distribuição da necrafia, tem aquele aspecto de borboleta, tá? E aqui em cima, então, os vários focos de tumores neuroendócrinos, tá? Aqui tinha um foco com invasão da submucosa, tá? E tinha um foco e com um foco de metástase nodal, tá? Pessoal, essa foto de baixo é uma foto de biópsia, não é a foto da peça cirúrgica, então teve um, comitou um erro aqui na hora de colocar essa foto, tá? Mas só lembrando, então, assim, que neoplasia neuroendócrina não é a condição mais comum, não é a lesão mais comum no paciente com gasto de autoimune, a explicação simples seria por conta da hipergastronemia, mas considerando que todo paciente com gasto de autoimune tem hipergastronemia e só alguns poucos, lá, muito 20% desenvolve neoplasia neuroendócrina, isso significa que tem outros fatores associados que induzem a enoplasia, tá? Que a gente não conhece, então não é só hipergastronemia, isso é uma explicação muito simplista, tem que ter outros fatores também, tá? E que são tumores indolentes, então são tumores que você pode ir ressecando pela endoscopia e acompanhando esses pacientes, ele tem que ficar tranquilizado que não precisa ressecar o estômago que ele não vai morrer desse tumor, tá? Então é... O caminho natural da abordagem desse paciente, o ideal seria que ele faz o diagnóstico, volta pro gastroenterologista, o médico assistente e passa pro oncologista clínico antes de ir pro cirurgião, porque se ele vai pro cirurgião, o cirurgião vai querer ressecar o estômago, tá? Porque seria a abordagem deles, tá? Mas clinicamente são pacientes que podem ser acompanhados sem ressecção cirúrgica. Bom, então consultações práticas do processo diagnóstico. Então, novamente, como receber da endoscopista, né? Então, amostras dão causa de antropo amplo e corpo fundo, tá? Frascos separados, ao menos quando já houve a suspeita de atrofia, né? Pós-gastroenteromônico pela histologia, tá? Gastite no corpo e gastropatia, então, sem inflamação no ânculo. Lesão inflamatória do epitélio glandular do corpo fundo, então, não tem lesão inflamatória do epitélio foveolar e sim da porção basal, que é a glúteo glandular. Simples a classificação Olga, lembrando que ela subestima o risco de câncer aqui, tá? E a imunistoquímica, ela não é usada pro diagnóstico de gastite autoimune, ela é só usada no caso de tumor endoscopo. Aí, se houver tumor endoscopo, aí realmente tem que fazer a imunistoquímica, que é pra confirmar que é um tumor endoscopo e definir o grau da lesão, porque o grau do tumor endoscopo é determinado pela taxa de proliferação celular, então, vai lá pelo CAI-67, tá? E a confirmação da suspeita histológica, da hipótese histológica, pela dosagem de gastrino, anticorpos, antissalas paletais e antifuturo intrínseco, tá? Pessoal, era isso, então. Oi, oi, oi.